Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do MacBook Pro de 13 polegadas Touch Bar de 2016. Foi o primeiro modelo, um modelo, digamos um pouco problemático. Esse modelo é o primeiro praticamente, acho que se eu não falo a memória, a primeira geração deste teclado que é problemático, que é esse teclado aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse é um teclado naquele modelo lá, acho que é borboleta, que é horrível. Eu já tive problema pelo menos uma vez com ele, quando entra qualquer poeirinha, qualquer sujeirinha aqui, entrou uma sujeirinha, ele trava a tecla e na época que ele travou total as teclas, eu precisei eu mesmo pegar uma palheta de guitarra, abrir, tirar a tecla e tentar soprar e o pior, não tinha nada lá dentro. E assim, ele não fica 100% porque você fica, você usa com medo, você usa com medo que vai dar algum problema no teclado. Ele também tem um suposto problema na tela e aqui esse problema nunca aconteceu, seria um problema na, acho que no Flex Cable aqui, que tem algum probleminha ali que acontece um pau qualquer na tela, mas diz que é num número reduzido, eu nunca vi nenhum, assim fora casos assim super extremos na internet um ou outro, eu nunca vi acontecer e aqui sempre ficou em ordem. Mas nesta semana o que que aconteceu, né? Ele começou a apresentar um comportamento esquisito, até publiquei um vídeo comentando sobre isso, ele começou a ficar lento e até pra rodar o Final Cut, que ele sempre rodou bem, até o iMovie ele tava dando pau quando tava o Chrome ligado ou qualquer outra coisa ligada, e aí ele acabou dando pau, travou e voltou com uma tela ali de interrogação como se tivesse dado problema no HD. Tentei recuperar o HD de todo jeito, não tinha conseguido no primeiro momento, e agora, depois de várias vezes, eu tentei, ele criou várias pastas e eu tentei, como se fossem várias partições, né, no disco, e eu não conseguia deletar essas partições, eu não conseguia fazer nada, e aí depois de muito tentar, muitas reinicializações, muitas tentativas, eu consegui apagar algumas pastas e estou tentando restaurar um backup, porque reinstalar o sistema direto, ele não estava aceitando, então agora eu tô tentando restaurar um backup, vamos ver se vai dar certo, mas tá complicado. Por sorte, né, eu já estava prevendo que poderia ter algum problema, e já tava tentando encaminhar uma alternativa aí de outra máquina, e agora vamos ver se eu consigo salvar essa, pelo menos, pra tentar, de repente, vender, pegar alguma grana nela, e se ela fica em ordem, eu já consigo vender mais tranquilo, mas vamos ver o que vai dar, né. Então é isso, vamos agora esperar aqui mais um processo longo ainda de restauração, pra ver se as coisas vão voltar a funcionar. Bom, no final das contas, né, na sequência daquela reinstalação que eu estava mostrando pra vocês, aquela reinstalação não deu certo, o Mac ficou travado, ele deu até um erro de pasta, né, deu aquela pastinha com a interrogação, ele não funcionou, depois de várias tentativas de recuperar o sistema, ele passou a apresentar uma, é como se fosse uma plaquinha de proibido, sabe, uma plaquinha, um sinal redondinho com o risco no meio. E aí, com muito custo, nesse dia eu não consegui resolver, no dia de ontem, hoje cedo, conversando com o suporte da Apple, depois de várias tentativas, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou até mostrar pra vocês, ó, eu resolvi apertar aqui o botão pra ligar a máquina, mas ao mesmo tempo com o Command R, ao mesmo tempo que eu liguei, não esperei aparecer a maçã e nem foi pouco antes de aparecer a maçã, foi praticamente ao mesmo tempo, apertei isso aqui com os outros dois botões ligados, aí ele apresentou aquela tela que você pode reinstalar o sistema, que você pode fazer uma série de coisas. Ali eu consegui recuperar o backup da máquina, o backup, infelizmente, ele já não era feito há algum tempo, era um backup do ano passado, então deu um baita de um trabalho, eu tive que praticamente atualizar tudo de novo, e agora estou no mesmo ponto que eu estava antes, olha, aqui só título de exemplo, tá aqui o aplicativo Final Cut, tá, veja que tem uma belíssima bola de praia ali, ó, nessa parte superior, então ele tá pensando, o que que eu fiz? Eu não fiz nada de diferente, eu só cliquei aqui pra fechar o aplicativo, ele tá travado, completamente travado. Como que eu vou destravar? Até vou deixar alguns segundos, já deve estar nessa situação há uns 5 minutos, desde antes de eu começar a gravação desse vídeo, tá, e aí, esse vídeo já tem 2 minutos, só pra vocês terem uma ideia, então 7 minutos de bola de praia, e ele travado. Agora eu vou aqui na tela de cima, e vou fechar o Chrome, no que eu fechar o Chrome, ó, eu até vou pra tela de baixo, pra vocês verem aqui, ó, quando eu clicar aqui, ó, em fechar o Chrome, eu vou conseguir fechar o aplicativo embaixo, ó. Então, ainda estou com esse problema, um problemaço, né, não tenho, não tenho muito o que fazer, infelizmente, quando eu coloco mais de uma coisa pra trabalhar ao mesmo tempo, ele tá travando, ele tá lento, e agora, assim, não tenho muita alternativa, a minha esposa estava usando algum tempo atrás essa máquina, ela não edita vídeos, edita mais imagens, então, pra ela, e mais pacote office, e mais edição de imagens, pra ela, é mais tranquilo, o uso um pouco mais leve, então ela vai tentar utilizar, agora ela tá com o Dell XPS 13, que é uma super máquina também, uma máquina super legal, com uma performance super bacana, e ela vai tentar utilizar, já criei usuário, vamos ver se funciona, né, não tem muito o que fazer, é, até, aquela história, até, se eu decidir vender, eu vou ter que tentar formatar de novo, tentar deixar ela mais redonda, pra conseguir vender, mas é até difícil, né, de fazer a venda, é meio complicado, ó, abri o Chrome, vamos abrir aqui, ó, Final Cut, detalhe que o Chrome tá com quatro abas abertas, e nenhum, nenhum vídeo rolando, nada, tudo página estática, então, eu não tô usando nada do sistema, nada, absolutamente nada, então, é até, é esquisito, né, tá tão lento assim, olha como ele, como o sistema aqui, tá devagar, então, aqui vamos dar o play, ó, até que foi bem, até que foi bem, agora, se eu quiser incluir algum vídeo, se eu quiser fazer qualquer coisa, ele vai ficar super lento, então, agora, é tentar, tentar se ajustar, ver se, se ele fica, ou não com a esposa, né, e vamos ver, né, não tem muito o que fazer, tem que esperar alguma, uma máquina nova chegar, pra poder ter um pouco mais de conforto, né, pra poder utilizar um pouco mais em paz, então, é, o funcionamento está um pouco instável, veja que agora, ó, ele deu umas engasgadas na timeline, mas, funcionou, então, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, então, tá bem, bem esquisito, bem esquisito, o funcionamento dessa máquina, vamos lá, né, vamos ver o que que acontece, olha, como ele vai, meio de soquinho, tá vendo, ó, a linha não tá indo suave, tá meio, meio esquisito esse negócio, mas, agora, até que tá funcionando, o problema, é que essa, esse arquivo, ele já tá feito, mesmo assim, olha, a linha do áudio não aparece, e ele vai de soquinho, ele não vai, ele não vai liso, né, como o Ian antes, agora, ó, deu pause, aí apareceu a linha, mas bem, tá bem devagar, tá bem esquisito, é, faz o serviço, faz o serviço, mas, por exemplo, ó, ele tá renderizando isso aqui, ele não sai do zero, ele vai ficar horas, pra renderizar isso aqui, sem conseguir sair, ó, muito devagarinho, muito devagarinho, ele, ele vai, mas não era pra ter uma performance, tão lenta, uma máquina com essas configurações, então é isso, vamos ver, ó, agora, agora ele resolve fechar, mais rápido, então é assim, às vezes ele tá um pouco, com a performance um pouco melhor, às vezes um pouco pior, tem hora que eu abro o app, ele funciona super bem, tem hora que ele é mais lento, e assim vai, ó, agora, tá um pouquinho mais rápido, demorou pra, pra fazer a abertura um pouquinho mais, mas foi, então é isso, agora, vamos ver como é que essa máquina se comporta, e esperar aí, uma máquina nova chegar pra poder dar um socorro, né, pra não trabalhar de uma maneira tão ruim, né, com um equipamento tão lento, e assim, o pior, né, travando tanto, porque em muitos momentos ela tá bem, de repente, você vai fazer alguma coisa nova, ela já não aceita mais a importação do arquivo, ela já começa a dar problema, então, é um negócio bem complicado, né, você perde a confiança na máquina, e perde muito tempo, né, porque muitas vezes você vai fazer alguma coisa, e a máquina resolve que ela não quer fazer, então, aí, você fica, você perde muito tempo numa edição, num trabalho simples, né, porque é uma, uma linha contínua aqui, eu não tenho muitas pistas de, de gravação, é um negócio super simples, então, se falasse, puxa, tá fazendo um trabalho super complexo, tudo bem, mas é um trabalho simples, não era pra, ter uma, uma lentidão tão grande assim, mas, enfim, vamos ver, como é que fica essa história, e, eu vou mantendo aí, vou contando essa história, vou mantendo vocês informados, tá bom? Então, é isso, pessoal, grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.